Leva 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 Pintura 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 Compreendo 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 Vaca 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 Cola 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 Vida 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 Do Pé Certo 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 Chapéu Chapéu Reposa 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 Enfermeira 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 Leva 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 Pintura Pintura Compreendo Compreendo Vaca Vaca Cola Cola Vida do pé Vida do pé Certo Certo Chapéu Chapéu Reposa Reposa Enfermeira Enfermeira Bode 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 Ombro 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 Caro 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 O longo O longo O longo O longo Vésibol 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 Clima 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 Velozes 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 Nublado 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 Urso 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 Exposição 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 Caro Caro O longo O longo O longo Vésibol 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 Clima 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 Velozes 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 Nublado 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 Urso Urso Exposição Comente Carna carne 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 rir 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 show 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 pe 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 fino 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 almoço 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 corpo 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 ilfante 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 Usar 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 Somente Somente Carne Carne Rir Rir Chão Chão Pé Pé Fino Almoço Almoço Corpo Corpo Elefante 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 Usar Usar Lápis 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 Corp 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 VENTOSO AMARBO ESPERAR 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 CONVERSA 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 AMOR 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 PEGUE 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 FRITAR FRITAR LÁPIS LÁPIS CORRE 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 CADEIRA CADEIRA VENTOSO VENTOSO AMARBO 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 ESPERAR 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 CONVERSA 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 AMOR 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 PEGUE 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 FRITAR 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 Cachorro Cachorro Convite 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Cotovelo 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 Verde 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 Cavalo 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 Calça 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 Gravata 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 Apagador 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 Doces 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 Cachorro Cachorro Convite 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Cotovelo Cotovelo Verde 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 Cavalo 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 Calça Calça Gravata Gravata Apagador Apagador Doces Doces Rã 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 Seco 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 Baixa 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 Frumiga 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 Out 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 Nunca 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 Fique 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 Cantat 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 Parts 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 Mandar 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 Manda Madar Mandar mandar Rã Rã Seco Seco Baixa Baixa Formiga Alto Alto Nunca Nunca Fique Fique Cantares 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 Pares Pares Mandares Pato 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 Pogás 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 Chantar 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 Coelho 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 Preocupação 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 Rato 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 Encontrar 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 Sonho 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 Saia 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 Grande 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 Pato Pato Pogás 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 Chantar Chantar Coelho Coelho Proecer Coelho 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 Anhistro Sonho Saia Saia Grande Grande Dizer 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 Relógio 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 Amiga 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 Caminhar 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 Gostar 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 Boa 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 Difícil 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 Futebol 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 Ódio 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 Chegar 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 Dizer Dizer Relógio 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 Amiga 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 Caminhar 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 Gostar 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 Boa 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 Difícil 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 Futebol 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 Ódio 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 Chegar 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 Bebida Bambida 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 Interruptor 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 Cúcar 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 Fácil 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Aluna 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 Pequeno 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 Desenhar 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 Resetal 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 Vegetal Vegetal Tocar 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 Bebida Bebida Interruptor 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 Colocar Colocar Fácil 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 Para trás Para trás Para trás Aluna Aluna Pequeno 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 Desenhar 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 Vegetal Vegetal Tocar 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 Onze 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 Dentista 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 Triste 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 Visita 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 Busa 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 Lindo 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 Darf 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 Mosca 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 Tak 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 Jovem 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 Onze Dentista 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 Triste Triste Visita 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 Bolsa 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 Lindo 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 Garfo Garfo Mosca 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 Toque 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 Jovem Jovem Viver 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 Por aí Por aí Por aí Por aí De volta De volta De volta De volta Faz 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 Mal 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 Início 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Verifica 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 Sozinho 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 Viver Viver Por aí Por aí De volta De volta Faz Faz Mal Mal Início Início Depois De Depois De Cinzento Cinzento Verifica 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 Sozinho Sozinho Bastante 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 Preencher 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 Serpente 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 Joquita 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 Quiloroso 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 Estude 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 Feliz 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 Lição 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 Concede 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 Mão 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 Bastante Bastante Preencher Preencher Serpente Serpente Joquita Joquita Quiloroso Quiloroso Estude Estude Feliz 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 Lição 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 Concede 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 Mão Mão Começar 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 Faço 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 Pensar 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 Cortar 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 Barato 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 Peito 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 Pão 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado bonita feaio feio feio começar começar faço faço pensar pensar cortar cortar barato barato peito peito pão pão pedir emprestado pedir emprestado bonita bonita feio 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 crescer 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 peixe 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 pimenta 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 mudança 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 chuteiras 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 Pai 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 PULGAR 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 ESPERANÇA 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 SENHORITA 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 VEJA 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 CRECER CRECER PEIX 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 Pimenta Mudança Mudança Chuteiras Chuteiras Pai Pai Pulgar Pulgar Esperança Esperança Senhorita Senhorita Veja Veja Agora 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 Morrer Mulher 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 Boané Bergar 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 Sujo 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 Vermelho 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 Antes Antes Transportar 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 Doente Doente Terminar 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 Agora 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 Morrer 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 Boané Boané Bergar 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 Antes Transportar Transportar Doente Doente Terminar Terminar Faca 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 Teão 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 Leão Escrever 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 Rápido 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 Escrever 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 Cão 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 Dos 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 Cof Cofinho 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 Faca 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 leão leão escrever escrever rápido rápido vender vender escolher escolher abrir abrir cão cão doce 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 colfinho 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 costeleta 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 perna 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 ensinar 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 Azidar 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Avô 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 Dança 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 Giz 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 Sentir 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 Professor 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 Costeleta 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 Perna Perna Ensinar Ensinar Azidar 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 Com licença Com licença Avô Avô Dança 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 Juntos Apreciar 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 Legal 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 Gato 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 Pivrum 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 Sorriso 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Osso 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 Oralha 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 Sempre Sempre Juntos 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 Apreciar Apreciar Legal 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 Gato 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 Livro 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 Sorriso Sorriso Eu vou Eu vou Osso Osso Orelha Sobrinha 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 Mover 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 Régua 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 Flor 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 Talvez 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 Aguarde 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 Popt 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 Baixo 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 Quente 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 Sobrinha Mover Régua Flor Talvez Talvez Aguarde Aguarde Pobre Pobre Baixo Quente 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 Carne de Porco Carne de Porco Através 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 Trabalhos Através 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 Filho 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 Saltar 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 Azul 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 Lavar 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 Conhecer 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 Da 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 dar, dar, cozinhar, 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 através, Trabalhos, Trabalhos, Volaibol, Filho, Filho, Saltar, Saltar, Azul, Azul, Lavar, Lavar, Conhecer, Conhecer, Dar, Dar, Cozinhar, Cozinhar, Vejo, 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 Escova, 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 Golpe 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 Água 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 Dirigir 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 Conhecer 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 Mate 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 Puxar Puxar Cozinha 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 Vejo Vejo Escova Escova Bombeiro Bombeiro Golpe Golpe Água Água Dirigir Dirigir Conhecer Conhecer Mate 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 Puxar Puxar Cozinha Cozinha Com fome Cozinha Com fome Com fome Com fome Ausente Ausente Gritar 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 Comprar 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 Anel 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 Pergunte-se 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 País 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 Vente 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 Leite 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 Conform Conform Ausente 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 Gritar 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 Comprar Comprar Anel 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 Pergunte-se Pergunte-se País Dente Dente Leite Leite Em 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 Precisar 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 Cor 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 Vai 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 Tesouras 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 Vestem 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 Manter 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 Sobrinho 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 Seguro 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 Em Em Vem, precisar, precisar, cor, cor, vai, vai, tesouras, tesouras, vestem, vestem, manter, manter, sobrinho, sobrinho, quando, quando, seguro, 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 erros, 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 volta, 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 perto, 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 cego, 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 cedo, 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 joelho, 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 entre, entre, entre. Ferver, 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 ferver. Olho, olho. Castanho, castanho. Arroz. Arroz. Volta. Volta. Perde. Perde. Cego. 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 Cedo. Joelho. Joelho. Entre. Entre. Ferver. Ferver. Olho. 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 Castanho. Castanho. Ficar de pé. 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 Batata. Batata. Porta. 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 porta tigre 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 tio 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 filha 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 tia 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 danys Tênis 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 Ficar de pé Ficar de pé Mãe Mãe Braço Braço Batata Batata Porta Porta Tigre Tigre Tio Tio Filha Filha Tia Tia Tênis Tênis Rocha 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 Socorro 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 Dedo 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 Amarelo 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 Socorro Elogiu 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 Atrás 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 Aprender 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 Utóno 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 Ler 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 Forte 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 Rocha Rocha Socorro Socorro Dedo Dedo Amarelo Amarelo Elogiu Elogiu Atrás Atrás Aprender Aprender Outono Outono Ler Ler Forte Forte Médico 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 Experimentares 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 Fora 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 Contar 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 Placa 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 Falar Venha 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 Molhado 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 Açúcar 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 Desculpa 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 Médico Médico Experimentares Experimentares Fora Fora Contar Contar Placa Placa Falar 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 Venha 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 Molhado Molhado Açúcar 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 Desculpa Desculpa Porco 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 Nadar 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 E C된 Desculpa Porco pipoca ку Quero Uma manga Coins sala de aula enviar 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 dormir 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 a a a a muito 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 caderno 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 porco porco nadar nadar de gás de gás rompas rompas sala de aula sala de aula enviar 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 dormir 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 a a a a muito 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 caderno caderno empurrar 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 Otim 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 Pauza 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 Virar 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 Trabalho 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 Bicicleta 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 Velho 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 Ele voou Ele voou Ele voou Avô Comida 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 Lento 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 Empurrar Empurrar Ótimo Ótimo Pausa 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 Virar Virar Trabalho Trabalho Bicicleta 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 Comida Lento Lento Bravo 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 Sentindo-me 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 Estômago 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 Comeres 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 Por 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 Ver 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 Policial 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 Descansar 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 Família 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 Grosso 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 Sentindo-me Estômago Estômago Comer Comer Por 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 Ver Ver Policial Policial Descansar 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 Responda 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 Presente 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 Rico 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 Assar 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 Frango 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 Sog 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 Ovo Fraco 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 Conjunto 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 Ambos 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 Responda Responda Presente Presente Rico Rico Assar Assar Frango Frango Salgado Salgado Ovo Ovo Fraco Fraco Conjunto Conjunto Ambos Ambos Nariz 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 Preto 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Ponto Ponto Jardins Ponto 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 Jardins 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 Choro Choro Pescoço 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 Camisa 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 Frio 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 Obrigado 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 Cheio 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 Nariz Nariz Preto Preto Jardins Lógico Jardins Lógico Ponto Ponto Choro Choro Pescoço 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 Camisa Camisa Pesco Pesco Mesa Frío Pesco 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 Mesa Novamente 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 Geleia 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 Wats 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 Geleia Geleia Wattes Wattes Boca Boca Passar Passar Quer Quer Ter Ter Contagem Contagem Sentar Sentar De Har Entend Tr ο Obrigado.